Um casal morreu após um gravíssimo acidente de trânsito registrado na tarde deste domingo 17 de dezembro, na rodovia BR-369, na altura do quilômetro 493, entre Corbelia e Ouro Verde do Piquiri, no Paraná. A colisão, seguida de capotamento, envolveu um palio e um vectra. De acordo com as informações, o vectra estaria tentando uma ultrapassagem, quando colidiu frontalmente com o palio, que colidiu contra uma carreta, saindo da pista e capotando em uma área de plantação às margens da rodovia. Um casal que estava no palio morreu no local do acidente. As vítimas foram identificadas como Valdelay Barbosa Moreira, de 49 anos, e Ivanete Lima, de 50 anos, moradores do distrito de Ouro Verde do Piquiri. Além do homem e da mulher que morreram no acidente, outras cinco pessoas ficaram feridas. Entre os sobreviventes que foram encaminhados para atendimento hospitalar, estão uma mulher que estava no palio, além de um homem e duas mulheres que estavam no vectra. Em razão do grande número de feridos, várias equipes do SAMU e SEAT foram mobilizadas para prestarem os primeiros socorros, bem como o desencarceramento das vítimas que ficaram presas entre as ferragens dos veículos. Além dos socorristas em solo, foi necessário o apoio de uma aeronave para realizar o transporte de uma mulher, que era carona do vectra, até uma unidade hospitalar de referência na região. Considerando a gravidade da ocorrência, as duas pistas da rodovia foram interditadas, sendo o fluxo de veículos desviado pelo acostamento com orientação da Polícia Rodoviária Federal. Tchau! 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 Tchau!